A CIDADE NO BRASIL 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 A educação é muito fácil, mas a estrutura não era muito e muito bom. Mas os dois, os dois, o ensame continua em forma do time do time do time. O time do time do time do time. Foi mais fácil, a educação é o momento, não é? Foi mais que isso, mas é só uma. Primeira casa em Castrolhane, é a primeira casa. Foi em Siratún, em Bidau-Massau, em Motael, no Colégio de Beneficência, em Maloa, na segunda comunidade, em Manatuto. Foi em Soibada, em 1900. Foi uma explosão do apostolado, a presença de Mátsir Nian, atrai, atrai, ema, ou oi, para que não seja o que é a educação, e o Mátsir é o colégio, a escola. É o colégio, e a escola é a escola, e a escola é o Laran. Não é? Não é? Na escola, agora, na Conferência dos Bios Timorenses, na UCT, Universidade Católica Timorensa, não é a minha escola. Em 1912, o governo português, o Mátsir é a escola de Bahámi. Mátsir é a escola de Bahámi. Mátsir é a escola de Bahámi. A escola de Bahámi. Em 1912, 15 de margem. Mátsir é a escola de Bahámi. Em 2013, o bantec, aos 15 de margem. A escola de Bahámi, em 1912, a escola de Bahámi. Para nós que estamos tem, não se descanso de silêncio, para mais de Deus. E nos vai yang estareando. A gente não tem como uma cidade. Mas nós não temos o fato da uma cidade. Em que a gente que vai lá, a gente que vai lá. Porque a gente que vai lá e a gente vai lá. Em 1929, a gobierno português overflowou a jujita. Esse é o processo de medicina de Saibada. Hoje na hora de fazermos que eu fosse um prazo de Honsonco, eu estava em 11 anos, mas hoje em um dia mais feito. Hoje em 1942 quando eu fui virar nos ensinamentos de crise, agora que eu fui formado na Tati Iboniphane. Eu fui ex-ob jiguizando a comunidade. Hoje se tornou um prazo e a minha família continua a fazer, quando eu fui fazer o Brasil, eu vejo que eu estava em um prazo. Então a mãe não começou a falar em seu seu coração. Foi em 1975, a mãe não conseguiu. A mãe foi louca até em 1958. A mãe foi em casa e o tempo não foi. A mãe foi na verdade, a mãe foi na vida da mãe e a mãe foi na vida. Em 1975, na guerra civil, eles fizeram a minha residência, a minha escola na Síria, eles fizeram os sul, eles fizeram os fatos, eles fizeram os atos, eles fizeram os atos, eles fizeram os atos, eles fizeram os atos. Em 1999, eles fizeram isso, eles fizeram os atos, eles fizeram os atos e eles fizeram os atos, eles fizeram os atos. Nós somos Padre Jesus Ita, nai, Rua, Padre Karina Albrecht e o Padre Devontu, o Padre Dio Césano nai, O Padre Hilario e o Padre de Francisco não se tornou a vida. Não se tornou a vida de Jesus, mas não se tornou a vida de Jesus. Não se tornou a vida de Jesus. E nesse momento, não se tornou a vida oportuna para que você tenha a vida e a vida. O ensame que você mora em sua espiritualidade, a carisma de Santa Melena da Canoçania. Não se tornou a vida de um palácio para morrer o que é a vida. Não se tornou a vida. com a serventura e da rua que somos missionárias canocianas. Bem, Malucira, muito bom dizer a atenção a tua obrigada, e lembrou-me que foi bênção a tua todo e que sou Malucira, reza-me canocianas, a tua morte de dia com a minha espiritualidade e carisma canociana a nesta em Cristo crucificado na vida da daís boa tê-lo, salai do mundo. Malucira,